Olá, meu nome é Clóvis Galvão, eu sou médico-alergista aqui da Clínica Cross. Eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre alergia ao látex. Na verdade, para nossa sorte, a prevalência da alergia ao látex na população geral é menos de 1%. Mas existem alguns grupos de risco na população onde essa prevalência chega até 1 terço, até 30% das pessoas desses grupos podem sofrer de alergia às proteínas do látex da borracha natural. Quem são esses grupos de risco? Os profissionais de saúde, e aí a gente inclui médicos, enfermeiros, dentistas, bombeiros, todo esse pessoal que trabalha com as luvas cirúrgicas de látex e outros materiais e equipamentos médicos feitos a partir do látex da borracha natural. Então, como eu falei para vocês, na população geral até 1%. Nos profissionais de saúde, essa prevalência de sensibilização e de alergia ao látex chega a 10%. Ou seja, 1 em cada 10 profissionais de saúde pode sofrer de alergia ao látex. O outro grupo de risco também muito importante são aquelas crianças que nascem com anomalias congênitas e sofrem cirurgias repetidas nos primeiros anos de vida, como os portadores de espina bífida, por exemplo. Então, você tem nesses pacientes prevalências que chegam a 25%, 30%. Tanto que os hospitais que lidam com esse tipo de criança, eles já têm toda uma abordagem específica direcionada para o uso de equipamentos látex-free, exatamente para diminuir a exposição dessa população, evitando assim que eles se sensibilizem e desenvolvam esse tipo de alergia. Uma vez detectado, uma vez a clínica sendo sugestiva, é fácil a gente diagnosticar porque nós temos recursos laboratoriais para realizar a pesquisa dos anticorpos específicos para o látex, tanto feito na pele do paciente, através dos testes cutâneos, como também através de uma coleta de sangue e a pesquisa do anticorpo específico no sangue desses indivíduos. Além disso, a gente pode também fazer outras pesquisas com testes específicos de provocação. A alergia ao látex, ela pode se manifestar desde sintomas de uma rinite ou uma asma, até mesmo quadros de alergia generalizada, caracterizando assim casos de maior gravidade como as anafilaxias. Por isso, é importante, se você tem sintomas ao ter contato com bexigas de aniversário, chupetas de criança, de mamadeira ou qualquer outro artigo feito com borracha natural, se você tiver algum sintoma sugestivo de alergia, procure um médico alergista para que ele possa te orientar melhor.